O maior reality de resistência da TV 13 semanas num lugar paradisíaco, mas não tem mole... Oi pessoal, sou o Luiz Ernesto Lacombe, estou aqui na Costa Norte da República Dominicana recebendo a equipe de Caras por uma matéria especial estou aqui com a minha mulher Giza, que veio me visitar o projeto aqui tem 3 meses de duração e ela veio com os meus filhos bem no meio do projeto Então esta semana na revista Caras, algumas fotos que a gente fez aqui nesse paraíso na República Dominicana e um pouquinho da minha vida e da minha família, da minha mulher, meus dois filhos e minha sobrinha alemã que também está aqui comigo passando um tempinho tudo isso vocês vão ver aí na revista Caras desta semana Um abraço para todo mundo